O PROCON do Rio de Janeiro autuou hoje a Galileu, administratora da Gama Filho e do Centro Universitário da Cidade. As instituições de ensino terão 10 dias para entregar os documentos necessários aos alunos que desejam a transferência. O atendimento da universidade no centro do Rio se encontra de portas fechadas. Na entrada, apenas um cartaz de que qualquer solicitação de documentos deve ser feita através de e-mail. Encontramos este aluno já formado que não quis dar entrevistas. Ele foi atrás do seu diploma. Após o descredenciamento das duas instituições pelo MEC, os estudantes enfrentam dificuldades na retirada de seus papéis por conta da greve dos funcionários. Os alunos têm que ser transferidos, eles não podem perder o ano letivo, eles não podem não poder se matricular em outras instituições do sino. E para essa matrícula, eles necessitam de uma documentação X. Então vai ser verificado o que houve. Essa foi a reclamação que chegou ao PROCON. Além dos documentos retidos, os estudantes enfrentam outro desafio. A partir da reunião de hoje em Brasília com representantes do Ministério da Educação, os alunos buscam soluções quanto à transferência para outras faculdades particulares, o reaproveitamento das matérias já cursadas e a manutenção de bolsas como o do PROUNE. O PROCON deu a Galileu um prazo de 48 horas para demonstrar que está tomando as medidas necessárias a fim de cumprir com a notificação. Eles estão se negando a apresentar a documentação necessária para a transferência dos alunos. O aluno chega, ele requer uma documentação, essa documentação tem que ser apresentada num prazo normal, prazo cabível. Obrigado. Obrigado.